No dia 27 de fevereiro, a Universidade do Algarve convidou quem estivesse interessado em espreitar a oferta formativa da instituição com diversas atividades a decorrer em simultâneo nas várias unidades orgânicas. O dia aberto é um dia que todos os anos a Universidade faz questão de oferecer à população como um dia em que abre as suas portas para mostrar os cursos que dispõe, mostrar as atividades que se desenvolvem dentro da Universidade. Cada uma das escolas ou faculdades organiza as suas atividades e convida a população escolar de todas as regiões do Algarve para poderem saber o que é que se passa dentro de portas da Universidade. A ideia é mostrar os nossos cursos, é divulgar o que fazemos e, de certa forma, cativar estudantes para ingressarem na nossa Universidade. Mostrar-lhes que é possível fazer os cursos que eles pretendem, mostrar-lhes que é possível dentro de portas seguir os seus sonhos e, portanto, nessa ótica nós organizamos algumas atividades por curso. Temos seis cursos de formação inicial, são educação básica, educação social, licenciatura em desporto, licenciatura em imagem animada, licenciatura em desenho e ainda pretendemos mostrar também que a escola não fica fechada. Os alunos, ao ingressarem na Universidade, são, de certa forma, impulsionados a seguir programas internacionais com as universidades com as quais nós temos acordos e, portanto, é toda esta panóplia de imagem da instituição que nós queremos divulgar na nossa região para a qual trabalhamos. Com o intuito de tornar a visita de alunos e professores mais interativa e divertida, a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, à semelhança de anos anteriores, envolveu os próprios alunos no que de fora poderá parecer uma brincadeira, mas que foi levado muito a sério. Foi organizada uma mostra de produtos e empresas do Algarve, ao mesmo tempo que tentaram captar as atenções dos visitantes para os seus cursos e informá-los o melhor possível. Para esta exposição recorreram a diferentes entidades, resultando daí uma curiosa mostra onde não faltou uma simpática coruja, muita comida e bebidas não alcoólicas. O dia aberto aqui na SGHT é para nós muito importante, porque é uma forma de nós mostrarmos os nossos cursos, é uma forma de promovermos a nossa escola dentro aqui da região. Para nós é, de facto, muito importante porque também nos faz perceber e conhecer bem aqueles que poderão vir a ser os nossos futuros alunos e adaptar as nossas atividades e as nossas ofertas àquilo que eles querem, efetivamente. E, portanto, os alunos têm não só a oportunidade de vir aqui à escola, ou conhecem, obviamente, as outras escolas e as outras faculdades da Universidade do Algarve, mas para nós é mesmo muito importante para tomarmos contato com estes nossos futuros alunos e lhes mostrarmos como somos bons e como é importante que venham para cá. Os visitantes pareceram animados com a iniciativa, mostraram-se bastante atentos e participativos em todas as mostras, sendo que muitos ainda estavam reticentes quanto ao ingresso no ensino superior e ou à escolha de um curso.